Olá, eu sou o Ettore e este é o seu canal de astronomia. James Webb está em casa, em sua casa, na casa dele. Está finalmente orbitando o ponto L2, mas ainda não está operando como deveria. É preciso alguns cuidados antes. Cuidados esses que leva cinco meses para deixar o super telescópio espacial preparado para espiar os confins do universo. Chegando no ponto L2, o Webb teve umas etapas interessantes. Ligar todos os instrumentos científicos, desligar os aquecedores, pois o que James Webb menos precisa agora é aquecer. Na verdade, ele está fazendo o contrário, resfriando. Além de capturar em sua câmera principal os primeiros fótons para permitir o seu alinhamento. Alinhamento que demorará meses para ficar pronto. O James Webb aponta sua câmera para a estrela, a estrela HD 844-06, que repousa na grande consideração de Ursa Maior. Chegando no L2, James Webb precisou ligar seus três instrumentos restantes. NIRCAN, câmera em infravermelho, NIRSPECT, espectômetro infravermelho, e o FGS, NIRIS, para ligar esses três instrumentos. Levará um tempinho. O James Webb tem cinco meses para fazer isso, e o tempo está passando. Como que o James Webb sabe o que tem que ligar e desligar? A verdade é que os comandos são dados e acompanhados pela equipe do telescópio daqui da Terra. E começa o resfriamento do telescópio. Uma das câmeras, a NIRCAN, deverá atingir 153 graus Celsius, negativo. E será quando a equipe de ótica do telescópio começará a mover, lenta e cuidadosamente, os 18 segmentos do espelho primário, para formar uma única superfície de espelho. Segmentos cortados, moldados, polidos, feitos cuidadosamente para que, quando são unidos, formam um único espelho. Na verdade, já estão focados todos os espelhos. A HD 844-06, a estrela cobaia, já está focalizada como uma única estrela. E não como 18 estrelas, como estava de início. Ainda faltam alguns ajustes finais na imagem da HD 844-06. É muita tecnologia. 18 segmentos espelhos, sendo unidos milimetricamente. Não, milimetricamente não. É preciso mais do que isso. Nanometricamente. Essa é a palavra. Cerca de 50 nanômetros de precisão, correspondente a uma fração do comprimento de onda da luz. O primeiro objeto que o telescópio viu, a estrela HD 844-06, através da câmera infravermelha NERCAN. Primeiramente, o espelho viu 18 pontos difusos e borrados em cada um dos segmentos do espelho primário. Nas primeiras semanas, é isso que o telescópio viu. E aos poucos, a equipe ótica foi ajustando cada um dos 18 segmentos, um a um, até formar uma única imagem. Nítida e única. E continua o processo de resfriamento dos instrumentos. Cada instrumento possui uma temperatura especial para funcionar. A Miri, por exemplo, chegará a 6 Kelvin nos meses seguintes. Um alinhamento de três meses, dividido em sete fases. Uma equipe de cientistas e engenheiros treinaram o suficiente para fazer o alinhamento do James Webb. E chegou a vez da prática. Um telescópio sendo alinhado no espaço, a distância de 1 milhão e 500 mil quilômetros. No final do processo do alinhamento, o James Webb estará alinhado e pronto para o comissionamento do instrumento. A primeira imagem do James Webb ainda não é o que esperamos. Uma imagem simples, constituída de fotos de uma estrela, servindo apenas para esta fase de alinhamento. Seguro coração, ainda não é a vez de James Webb exibir sua primeira imagem. A equipe ainda está preparando o telescópio para o serviço da ciência. Vejamos os passos do processo de comissionamento do telescópio, enquanto passam esses cinco meses no espaço. Identificação da imagem do segmento. Alinhamento dos segmentos. Empilhamento das imagens. Faseamento grosso. Faseamento fino. Alinhamento do telescópio sobre os campos de visão do instrumento. Iteração. Alinhamento para correção final. Identificação da imagem do segmento. É a primeira fase. O telescópio precisa ser alinhado à estrela, usando para isso o rastreador de estrelas. Nesta fase, apenas o telescópio é direcionado à estrela. Não necessariamente os espelhos ou sua câmera, a NERCAN. Alinhamento dos segmentos. Após ter na câmera a cadeia de imagens da estrela, é hora de corrigir a maioria dos grandes erros de posicionamento dos segmentos do espelho. Para esta fase, as 18 imagens obtidas são desfocadas, movendo livremente o espelho secundário. A análise matemática, chamada Face Retrieval, é aplicada às imagens desfocadas para determinar os erros de posicionamento precisos dos segmentos. Essas 18 imagens ainda precisam se unirem para formar uma única imagem. Senão, o DemosWeb ficará enxergando como uma mosca. Empilhamento de imagens. Três grupos são estabelecidos nesta fase. As imagens são movidas e empilhadas para que todas sejam focalizadas em um único ponto, o processo da imagem. E as imagens são unificadas. Fazeamento grosso. O empilhamento das imagens daquele foco de luz da estrela colocou toda a luz em um só lugar no detector. Mas os segmentos ainda estão agindo como 18 pequenos telescópios em vez de um grande. Os segmentos precisam ser alinhados, um com os outros com uma precisão menor do que o comprimento de onda da luz, cerca de 50 nanômetros. Fazeamento fino. Essas operações medem e corrigem os erros de alinhamento restantes, usando o mesmo método de desfocagem, aplicado durante o alinhamento do segmento. No entanto, em vez de usar o espírito secundário, a equipe usará aqui elementos ópticos especiais dentro do instrumento científico que introduzem quantidades variáveis de desfocagem para cada imagem. Alinhamento do telescópio sobre os campos de visão do instrumento. O telescópio já está bem alinhado, mas ainda é preciso estender esse alinhamento para os outros instrumentos. As correções finais são calculadas através de um algoritmo, tudo para deixar o James Webb bem alinhado em todos os instrumentos científicos. E finalmente a última fase, iteração do alinhamento para a correção final, que é nada mais do que ficar caçando pequenos erros nas medidas de alinhamento e fazer o devido ajuste. Uma verificação final para uma boa qualidade da imagem. Cada uma das etapas anteriores é iterada, ou seja, verificada cuidadosamente se é necessário ou não fazer mais ajustes. Afinal, James Webb não pode fazer feio. Temos que aproveitar o máximo dele. E assim, aguardamos ansiosamente o James Webb ficar pronto, etapa por etapa. E ficamos na expectativa de ver a primeira imagem do maior telescópio de todos os tempos. Queremos não a imagem da HD 84406, mas queremos ver uma imagem com toda sua plenitude. Queremos ver os confins do universo, que na verdade é o universo cada vez mais jovem. E desvendar os segredos que ocorreram há tanto tempo, que seus comprimentos e ondas não chegam mais para nós no ótico, mas no infravermelho. Espero que goste do vídeo, deixe seu poderoso like, inscreva-se no canal para ver mais vídeos legais. E fique de butuca, vem mais vídeos interessantes por aí. Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.